Rosa Grena Cliaz nasceu em São Roque em 1932. É uma arquiteta paisagista brasileira, considerada uma das mais importantes na história do paisagismo brasileiro moderno e contemporâneo. Entre suas obras mais significativas estão a reforma do Vale do Ayangabaú e o projeto paisagístico do Parque da Juventude, ambos na cidade de São Paulo. Rosa Grena Cliaz formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1955 e pós-graduada também na mesma universidade em 1989. Foi diretamente influenciada pelo professor Roberto Coelho Cardoso ao optar pelo paisagismo como área de atuação, sendo ganhadora de inúmeros prêmios nesta área. Sagrou-se também como consultora de diversos órgãos estatais, autora de vários trabalhos publicados no país e no exterior. Interiorana de São Roque oscilou entre arquitetura e física durante os exames de vestibular, mas uma coincidência de datas entre as provas forçou uma decisão. Nas décadas seguintes, inventou seu próprio mercado de trabalho. O paisagismo no Brasil era somente o Burley Marx, que ficava no Rio, sintetiza a arquiteta paisagista. Para Rosa Grena Cliaz, arquiteta pioneira do paisagismo do Brasil, a descoberta de sua vocação foi obra de um encontro no último minuto e de um amor à primeira vista. Suas principais obras foram o Plano Preliminar Paisagístico de Curitiba, em 1965, Áreas Verdes de Recreação para o Município de São Paulo, em 1968, Plano da Paisagem do Município de São Luís, em 2003, Projeto Paisagístico da Avenida Paulista, em 1973, Reurbanização do Vale do Anhangabaú, em 1981, Parque de Esculturas, em Salvador, em 1996, Parque da Residência, em Belém, em 1998, Pátios do Museu de Arte Sacra, em Belém, em 1998, e Parque da Juventude, em São Paulo, em 2003. A obra escolhida foi o Parque da Juventude, que é um complexo cultural, recreativo e esportivo, localizado na zona norte do município de São Paulo. Em 2007, a terceira e última fase foi concluída. Sua construção se deu no local onde estava implantado o antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, local historicamente marcado por violação aos direitos humanos, degradação urbana e violência. O parque é composto de três grandes espaços, cada um deles correspondendo a uma das três fases de implantação. O primeiro, a área esportiva, é de caráter recreativo-esportivo, com quadras poliesportivas, espaços para prática de skate e patins, pistas de cooper, entre outros. Denominado área central, é de caráter recreativo-contemplativo, com trilhas, caminhos ajardinados, passarelas, entre outros elementos que remetem mais à ideia tradicional do parque. Finalmente, o terceiro, a área institucional, é de caráter cultural, onde estão localizadas as ETECs, escolas técnicas, que oferecem cursos regulares de enfermagem, informática, música, canto, entre outros. Aí também se encontra a Biblioteca de São Paulo, de responsabilidade da Secretaria da Cultura. Durante o período de desativação do Carandiru, o governo do Estado promoveu um concurso público para a escolha do projeto arquitetônico para o Centro Cultural e o Parque. O grupo vencedor foi o escritório do arquiteto Gian Carlo Gasperini, o qual responsabilizou o escritório da arquiteta-paisagista Rosa Grena Clias, com o desenvolvimento da proposta paisagística para todo o local. Do projeto de Clias, surgiu a ideia de dividir o projeto em três fases de implantação, cada uma caracterizada por um perfil distinto. A construção ficou por conta da empresa de engenharia e incorporação, Calas. Seu trabalho teórico também possui certa relevância, sendo autora do livro Parques Urbanos de São Paulo, desenvolvido a partir do tema de sua dissertação de mestrado, defendido em 1989 na FAUSP. É fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, fundada em 1975. Considerada a dama do paisagismo brasileiro, Rosa Grena Clias foi a mulher responsável pela transformação no cenário ao longo de uma caminhada de amadurecimento, traduzindo a sociedade à luz sobre a importância do papel do arquiteto paisagista. Em linhas gerais, nota-se o quão importante é o papel de Rosa Grena Clias ao campo da arquitetura paisagística no Brasil, idealizadora de tantos projetos pensados como conectores de aspectos sociais e naturais e ainda como figura protagonista nos movimentos pela valorização da profissão do arquiteto paisagista. Ainda hoje, Rosa se mantém profissionalmente ativa, no auge dos seus 85 anos e tenha vista pelo menos mais duas publicações sobre suas obras.